Quanto de roda que tem aqui? Eu preciso achar umas rodas aqui, né? Olha a figura lá, ó Eita, cara, essa roda é bonita, hein? Olha isso aqui, isso aqui é o quê? Que tala que é essa aqui? Essa é uma 18, tala 8,5 com 9,5 Essas são as 9,5 Essa aqui é bonita também, hein? Uma roda um pouco maior, tá vendo? Essa é uma RR, hein? Essas Vossen é louca também, demais Olha que louca Bonita, hein? Dê opinião aí, galera, deixa nos comentários Salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo pro canal Pra quem me conhece Eu sou o Vitor Parreira Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo E vamos junto Galera, hoje é o dia de escolher as rodas do R34 O R34 tá sendo montado Quem não tá acompanhando o canal Assiste o último vídeo aqui que eu falei Que agora vai Porque o motor já tá lá na parte de montagem, literalmente Não falta aí uma peça Já tá na parte de montagem Então agora vai ser bem rápido E agora, galera, tô indo lá na loja Ver as rodas do R34 Por quê? Antigamente o R34 tava montado na C37 Mas eu acabei vendendo essas rodas Queria colocar um outro modelo Na verdade, o intuito foi Colocar as rodas R30 Volk lá, né? Que é do Velocity 4 Pra deixar igualzinho o Skyline do Brian Do Velocity 4 Porém, eu não acho essas rodas nem ferrando Então, meio que me arrependi de ter vendido as T37 Mas vamos achar outras rodas pro R34 agora Que vai ser bem da hora Caramba, galera! Não repara na olheira não Porque... Ô, agora eu sou pai, velho É... Eu tive uma filha agora Minha filha nasceu Então eu não tô dormindo de noite não Todo mundo fala Ah, quando você tiver filho Não vai dormir Realmente, galera Não estou dormindo Mas tá bom Vale a pena a cada segundo, galera Tô muito feliz, de verdade Bom, continuando Vamos lá ver Ó, o junequinha tá aqui E aí, juneca? Só de boa? Pra quem não sabe, galera Abriu o escritório aqui, ó Tô no meu escritório O juneca tá na parte do YouTube Então toda a parte de edição Pós, vídeo Tudo que o juneca tá fazendo aqui pra mim É questão de assessoria É o junequinha aqui, ó Cês assistem aí no sofá Já com o bumbum sentado no sofá Mas é por conta desse cara aqui, ó Eu só gravo De resto, o juneca faz tudo, né, juneca? Ó, ele tá até fingindo que tá trabalhando agora, ó É isso aí, ó Belininho aqui Salve, Belinas Bom? Ó, hoje pra você não ficar com ciúme Estou te cumprimentando, tá? Aí, ó Eita, é nóis Pra quem não sabe, galera Aqui estou no escritório Vi Parreira Motors também Tô deixando aqui embaixo, ó Vi Parreira Motors Segue lá Porque agora É isso aí, Belininho Como que é o efeito? Tamo aqui agora no escritório Porque ele tá na parte Me ajudando do Vi Parreira Motors Pra quem não sabe Eu abri uma loja online De vendas e compras de carro Então se você quiser Ver preços de carro Valores de carro Se você estiver procurando um carro Pra você comprar Ou se você quiser até vender mesmo O seu carro Chama a gente no Vi Parreira Motors aqui Chama lá no Direct Que a gente publica seu carro E tudo mais Que a gente tem bastante gente A gente alcança muito número De pessoas Que pode ser Uma pessoa que possa comprar O seu carro Ou você esteja procurando Algum carro pra comprar Fechou? Olha quem tá aqui Sumido Esse cara é sumido, hein? Quem é vivo Sempre aparece, viu? Davi, mano Davi é o monacídio Quando que você vai voltar Com o canal, Davi? Volta lá aí, mano Se passa o ano que vem Então eu volto É mesmo? Quanto tempo sem canal Já que você tá sem postar vídeo? Dois anos e... Dois anos? Tudo isso já? Dois anos e meia Caramba Eu ia até zoar ele agora, né? Falar, caramba Davi, você não posta vídeo E tudo mais Mas agora eu também Que tô voltando aqui, viu? Eu também tava muito tempo Sem postar vídeo Mas agora tamo focando Tamo com esse histórico Pra trabalhar, galera Pra vir muito conteúdo Pra vocês aí Que é o entretenimento, né? É da hora Esse tipo de vídeo O vídeo automotivo O Davi sabe Que é um conteúdo caro, né Davi? É um conteúdo caro Pra fazer A gente sai aí na rua Compra peça E vai gravar Não é um conteúdo barato Mas tamo tentando Focar o máximo possível, galera Inclusive agora Montando o R34 de vez mesmo E terminando esse projeto Que já tá uma novela literalmente Mas chega de falar agora Vamos lá pra loja E vamos escolher as rodas Do R34 Que eu preciso da ajuda de vocês De verdade mesmo De coração Eu não sei as rodas ainda Que eu vou colocar Vocês vão me ajudar junto comigo Nos comentários aqui Inclusive eu pedi uma ajuda de vocês Nos comentários do vídeo passado Pra que cor que eu pinto A tampa de válvula do R34 E me ajudaram muito já Já até Vocês vão ver Eu já até Já decidi que cor vai ser Pelos comentários Porque as pessoas comentam bastante lá Então eu vou fazer Exatamente da cor Que colocaram nos comentários Então vem acompanhando aqui Valeu Aí galera Cheguei aqui na loja de roda Obviamente que eu vim aqui Na Twister Rodas Que se eu não achar a roda Aqui pro meu Skyline Eu não acho que tem um lugar Viu Pensa no lugar que tem roda pra caramba Então vamos entrar E vamos ver os modelos E eu quero a opinião de vocês Pra vocês me ajudarem Qual roda Que eu vou colocar no meu Skyline Então bora Olha as naves aí Olha as Panameira Top demais Bom rapaziada No Twister Rodas Tô bem louco Aí o Fix que fez a pintura E aqui que eu comprei as rodas Aqui no Juninho Então vamos achar aqui Olha quem é o brabo aí E aí Juninho Olha o galã O galã tá aí O modelete Gatão Me ajuda aí Eu preciso Umas rodas Pro meu Skyline R34 Aro 18 ou 19 Furação 514 Tem uma aqui Eu já tô com ela na minha mente Aqui É mesmo Eita Eu não sei se você gosta ainda Mas ela tá repervada pra você Quando você falou que ia vir aqui Eu falei Separa que é do Victor É mesmo Eita Mostra os modelos aí pra mim O que você tem aí Davi Olha a figura lá Eita Cara Essa roda é bonita Caramba Olha isso aqui Isso aqui é o que? Que tala que é essa aqui? Essa é uma 18 Tala 8,5 Com 9,5 Essas são as 9,5 9,5 Olha que louco Que legal Eu acho que é bom Bonita hein Os HRE Nossa Bom vou te falar Que uma roda dessa aqui Não sei nem se colocar no Skyline Isso aqui não é S2000 Vai ficar bonito Mas isso aqui Pra um próximo vídeo Quem sabe Vamos escolher também Tem alguns outros modelos De 18 e 19 aí? Vamos pensar Vamos pensar Vamos pensar É tem que pensar mesmo Rapaziada Porque olha o tanto de roda Que tem aqui Aqui tem que pensar Devagar Porque é muito modelo Por exemplo Você pode dar uma olhada Na sua Vitória Essa aqui é bonita também É um pouco maior Tá vendo? É que é uma HRE Caramba A HRE é top Olha Essas voos É louca também Demais Hotform é legal também Olha aqui Olha que louca Bonita hein Caramba Tem muito modelo Tem muito modelo hein Juninho Pô Essas rodas Eu acho linda Maravilhosa também Viu Acho que no R84 Azuzão ia ficar louco lá A gente tem que montar Pra você ver se gosta Eu acho É né Tem que testar Um modelo mais JDM Você tem aí Tipo um modelo mais Pegada Como pode dizer Pegada japonesa mesmo Pra combinar com o carro Então você quer uma dessa Com borda né Não Pode ser com borda Ou sem borda Não sei Mas Pode ser mais estilo JDM Eu vi umas ali na frente Que tem uma ali Inclusive Olha só as naves Aqui Olha o porchão Pintando as pinças de freio Já Lava orange Isso aqui é raridade hein Juninho Pra achar hein Isso aqui é mosca branca De olhos azuis hein Olha aqui ó Por exemplo Nesse estilo aqui ó Que é mais JDM Tá vendo ó Eu já tinha uma C37 Porém não quero colocar T37 Porque eu já tirei de lá E eu quero colocar outro Modelo Se esse modelo SL301 Pra me dar Vou mandar vir Com a dessa daqui Da rodeira Pra você Top Top Pra gente testar Pode ser Pode ser também é Ó tem essa vitória Que eu achei muito bonita Também Eu particularmente Não sou muito fã de roda preta Mas O desenho da roda é louco Nada que depois a gente não pinte Mas O modelo da roda é muito bonito Também galera Essa aqui ó O que vocês acham Tem essa Nossa eu fico até com tontura Tanta roda que tem aqui Ou aquelas BBS ali em cima É muito louco também Deixa eu ver Na roda de Ferraris Tem um monte aqui também Caramba Olha essa aqui Essa aqui é tapa na cara Essa aqui ó Olha o que é côncava Roda velho Essa é Essa roda é muito louco Essa roda é uma agita Nossa você pegou Como se fosse um pedaço de papel É leve né Muito leve Muito leve É forjada Pra ser leve desse jeito Não Ela é uma fofora Não é forjada não Nossa mas é levinha Mas é muito leve Nossa olha que roda linda velho Olha toda a côncava E que cor maravilhosa hein Isso aqui é um HP É um hiperprata né Você gosta dessa cor de roda? Ah eu sou apaixonado de hiperprata velho Você transforma todas nessa cor Todas nessa cor Quem me conhece aqui já sabe que todas as rodas vem nessa cor aqui ó Olha que louca A traseira A parte traseira que é bem côncava E essa parte aqui não é tão côncava né Que essa aqui é as rodas dianteiras E essa aqui são as traseiras Você sabe que tala que é Juninho Essa aqui as traseiras 8,5 com 11 Caramba 11 Eita é o que Eu uso um pneu tipo 2,9,5 2,8,5 ali Será? 2,9,5 2,9,5 no mínimo O ideal 2,9,5 pra cima 2,9,5 pra cima 2,9,5 3,5 Uhum Top hein mano Caramba Pô eu tenho uma missão meio impossível pra você Você acha que você consegue? Tá Me achar pneu semi slick pra comprar Claro O carro é um projetão de mil de cavalos de potência Mil de cavalos de potência Tem que ter uns semi slick pra segurar lá Já tem uma coisa em mente pra você aqui Você vai gostar É mesmo? Eita nós Tô precisando de verdade mesmo Uns pneuzão semi slick Porque senão não aguenta Tem um negócio bom pra você Que eu vou te mostrar daqui a pouco É mesmo? Fechou então Então vamos continuar nas rodas aqui Aquelas eu achei muito louca mesmo Também acho muito bonita Dê opinião aí galera Deixa nos comentários Essa giz aqui Uma boa opção viu Eu acho que ia ficar muito bonito no R34 Mas também gosto da pegada japonesa É leve demais hein Olha a traseira Que é taluda Olha isso aqui Tá louco É leve demais Por ser Que hora que é essa aqui? 20? Para o 20 Tá lá 11 É muito leve Muito leve Ah que mais ó Deixa eu ver Tem desse lado também né Todos os lados tem roda A linha original né Que é linha de BMW Linha de Audi Linha de Mercedes Ó outra roda que eu acho bonita galera Essa aqui também ó Que ela é bem paletada Ela é um pouco côncava também Essa roda aqui ó É Que eu falei Não sou muito fã de roda preta Mas nada que não dê pra gente ir lá na UFIX Também fazer uma pintura A gente pega uma roda aqui na Twister E manda lá pro Marcão da UFIX Que eles são os brabo Pra pintura Então Isso aqui também é uma Uma roda que Que eu colocaria hein É bonita também O que vocês acham? Paletada desse jeito Fora outras opções Que também dá pra O Juninho ele traz aqui né Ele acha Tem esse modelo de roda aqui Tem esse aqui ó Esse aqui da A garria é louca também hein O que mais? Vamos ver Tem aquelas ali que eu já mostrei Tem aquelas ali em cima ali ó Vou até dar zoom aqui ó Tem ali em cima Mas é bem parecida com o que eu já tinha Então Queria colocar até um outro modelo né Pra Pra ficar diferente Porque já tinha umas T37 lá né Era a T37 original que eu tinha ainda Da Volk né Olha a cara rapaziada Aí agora Vamos ver né Tem ali em cima também Aquela Vitória Acho bonita também Mas eu queria né Mas eu queria uma roda na pegada Mais JDM Não sei se vocês concordam comigo Eu gosto de roda mais pegada na Skyline né Tem que ser um negócio mais Que nem negócio diferenciado Porque todo mundo pega um RD4 Que tem RD4 Tanto lá na gringa Coloca esse estilo JDM Poderia fazer um projeto diferente também Mas Né Vamos ver Vamos pensar É que essas rodas aqui São bem pequenininhas ó Mas tem um modelo delas grandona também Essa aqui Essa aqui ó Essa aqui bem parecida da Nivo né Bem parecida Com borda Eu acho linda a roda com borda rapaziada Esse aqui é um modelo que eu acho legal também Essa aqui ó Roda Um desenho bonito também Mas outra coisa galera Tem que ser ou aro 18 Ou aro 19 Porque Mais que isso já fica muito grande no carro Provavelmente que vai ser aro 18 Mesmo que aqui tinha aro 18 Já casava bem com o carro Meu carro tem call over Então na hora que Deixar as rodas 18 baixar Fica bem legal Mas ó Vou te falar que Mexeu muito com meu coração Essa dita aqui hein Essa aqui Que roda louca Tá na cor maravilhosa Essa aqui não tem que falar É Roda côncava assim É É muito louco É uma opção também viu Vai ter logo as weldizona lá Já pensou Tô brincando Mas quem sabe Foram arrancada Coloca logo as rodas de arrancada ali ó Com pneuzão Saber né Vamos ver E também tem que ter a questão do pneu né Porque pneu é muito importante Tem que ser um pneu semi-sleep Pra aguentar E vai ter muita potência Juninho Ficou assim então Ó Nós tava vendo as rodas aqui Os modelos Eu sei que você tá atrasado Que você precisa ir embora Que eu também Eu sou foda né Eu venho aqui Sete horas da noite já Mas ó Fechou Você tava vendo os modelos pra mim E eu vi que você viu no celular Agora que talvez Eu vá colocar essa aí hein Não essa vai te encantar Vai encantar né Vai Vai te encantar Rapaziada Vem aqui Se vocês precisarem de roda Pode vir na Twitter Porque o bicho Se não tiver aqui Ele não consegue achar a roda aqui Mano Eu mandei a foto Falei Eu queria uma roda nesse estilo Ele já olhou aqui Ele falou assim ó Então peraí Foi nos contatos dele ali Já falou Tá aqui ó As rodas Mas Eu quero a opinião de vocês Não é certeza 100% Que eu vou colocar essas rodas aqui Que ele me mostrou Deixa a opinião aí Que eu tô mostrando a roda pra vocês aqui E vamos ver O que tiver mais comentário Vai ser essa aí mesmo Fechou Então é isso galera Ó Eu tô na dúvida entre essa roda aqui Que eu achei muito louca também Tô na dúvida entre Cadê Vamos lá Aqui é tanta roda aqui Que eu tô me perdendo Ou essa roda aqui ó Descarta a cor preta Tá galera Tô falando do modelo da roda Ou essa aqui Ou aquelas rodas ali em cima Que eu achei muito bonita também Que é essa aqui O desenho dela É muito louca Que Ah essa aqui mano Putz Se eu conseguir colocar essa aqui Também ia ser da hora Mas não vai ficar meio JDM Vai ficar um estilo mais diferentão Mas também achei linda Maravilhosa Acho que é basicamente isso galera Aqui É Tem mais uma aqui ó Que eu vou mostrar pra vocês Uma preta e uma dourada Uma nossa dourada aqui ó Que é essa aqui Mas aí ia voltar a ser a C37 Que era antes né Bem parecido né Vai ficar mais ou menos O mesmo modelo Então não sei Tô na dúvida Deixa nos comentários Pra me ajudar aqui Mas Também tem A foto que o Juninho Mostrou lá Falando Essa aqui eu acho que você vai gostar Vai casar bastante Que talvez Também É assim tipo 70% de chance Que pode ser ela Entendeu Mas vamos ver Tem muita roda aqui galera Me ajude aí Tá bom De verdade mesmo Eu juro que eu não sei Qual roda colocar ainda No Skyline Mas logo menos Já vamos escolher Porque o motor Tá ficando pronto E ele ficando pronto Tem que colocar a roda né Que se colocar a roda Não anda Então é isso rapaziada Ajude aí Fechou Tamo junto Espero que você gostou Desse vídeo Se você gostou Deixa o like Compartilha Se você não me segue No Instagram Me segue lá no Insta Porque muita coisa Que eu não posto aqui no YouTube Tô postando lá no Instagram O rolê dos stories Dos amigos e tudo mais Fechou Então é nóis Um abraço Valeu Falou Tchau Tchau